Ora, muito bem-vindos ao Lux24. Conosco José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista e também o deputado Paulo Pisco e o cabeça de lista pelo Círculo da Europa nas eleições do PS e nas eleições legislativas portuguesas nesta repetição. José Luís Carneiro, um périplo importante pelas comunidades, Paris, Londres e hoje Luxemburgo. Qual é a mensagem principal que pretende transmitir à nossa comunidade? Em primeiro lugar, queria felicitar o vosso projeto de comunicação, o Lux24, e também saudar as portuguesas e os portugueses, os rusos ou descendentes, a comunidade lusófona que vive neste importante país com o qual nós temos uma história tão importante em comum. A mensagem mais importante é a mesma de que podem e devem continuar a confiar no governo de Portugal, no Dr. António Costa e no Partido Socialista. Ao longo destes anos, nós temos dado provas que são merecedoras dessa confiança. Primeiro, na modernização e no reforço das condições de atendimento nos serviços consulares. Sabemos que há um caminho que deve ser prosseguido e que deve ser continuado e é, portanto, uma das nossas primeiras prioridades. Reforçar os meios humanos nos serviços consulares, modernizar a estrutura de atendimento, tendo em vista garantir que no futuro os cidadãos, a partir de suas casas, dos seus computadores ou do seu telemóvel, podem aceder a um vasto conjunto de serviços públicos prestados pela administração pública portuguesa, sem necessidade de se deslocarem aos postos consulares presencialmente. E, por outro lado, a contínua e sistemática aposta na língua portuguesa e na cultura portuguesa. garantir que os países de acolhimento integram o ensino da língua portuguesa, como, aliás, tem ocorrido aqui no Luxemburgo, com o ensino complementar a par da resposta do ensino enquanto língua de herança. É uma resposta que tem vindo a ser reforçada. Sei que o ensino complementar permite garantir uma atenção e um olhar especial das autoridades do Luxemburgo para as crianças, os adolescentes e os jovens portugueses, mas também, e destaco este ponto, porque estive também nessas negociações, e sei que é um trabalho que tem vindo a ser prosseguido pela doutora Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, a importância de garantirmos que a formação profissional é feita também em condições em que os trabalhadores portugueses possam aprender e possam prestar as suas provas de avaliação e de validação das suas competências em língua portuguesa. É, naturalmente, uma das preocupações que terá continuidade e muito respeito da parte das autoridades portuguesas no futuro. Por último, o apoio ao movimento associativo. As associações portuguesas no estrangeiro são um importante espaço de congregação de esforços, de solidariedade e de cidadania, e, portanto, queremos avaliar, que é o que está no nosso programa eleitoral, avaliar as condições em que o regulamento que foi adotado em 2018 tem vindo a ser posto em prática, para agora melhorarmos aquilo que há a melhorar, reforçarmos aquilo que há a reforçar em termos de apoio ao movimento associativo dos portugueses. Portanto, podem confiar, devem votar de novo. Não foi pelo Partido Socialista que se procedeu à anulação dos votos dos imigrantes, não fomos nós que o quisemos, outros o fizeram, mas agora pedimos a todos e a todas que estão a receber em suas casas os envelopes com os boletins de voto, que enviem os boletins de voto o mais cedo possível para Portugal, com cópia do cartão de cidadão, e que o façam em consciência e com confiança em Portugal, e com confiança no respeito que Portugal e que os portugueses têm pelos nossos imigrantes, que são fator de desenvolvimento e de afirmação internacional do nosso país. Fica esse apelo ao voto, que era uma, obviamente, das perguntas que tinha para lhe fazer. Outra pergunta que é importante perceber, como é que de futuro se poderão evitar situações como estas? Uma vez que, como vimos, houve uma participação histórica a nível das comunidades, uma coisa que não tinha sido vista até esta altura, e se calhar agora há esse medo da desmobilização da própria comunidade. O que é que se pode fazer para que no futuro isto não aconteça? Sim, em primeiro lugar, fazer a revisão da lei eleitoral. Era o que, aliás, estava em curso na Assembleia da República, antes da queda do Parlamento, por força do chumbo do Orçamento do Estado. Os partidos já se pronunciaram publicamente que querem encetar um diálogo tendente à revisão da lei eleitoral, e é preciso criar condições para que estas situações não se voltem a repetir no futuro. E que sejamos claros, a lei, de facto, exige que se envie com cópia do cartão de cidadão. Foi assim que o Tribunal Constitucional entendeu, nós respeitámos a decisão do Tribunal Constitucional, mas lembro mais uma vez que, se o PSD não tivesse procedido à anulação e ao pedido de anulação dos 157 mil votos, as eleições teriam sido válidas e reconhecidas, e não teria sido necessário repetir o ato eleitoral. Contudo, isso não significa que todos não devamos olhar para o que aconteceu, lamentar profundamente o que aconteceu, e pedir aos portugueses que confiem nas autoridades portuguesas, que confiem no Governo de Portugal, porque, bem sabem, nós temos sido muito próximos. Recordo o Centro Cultural que há aqui em Luxemburgo, foi um investimento do Governo do Partido Socialista, foi uma aposta na valorização da expressão cultural dos portugueses no Luxemburgo. Sabem que aqui fizemos, nomeadamente, vários encontros de diálogos com as comunidades. A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas tem também no Sr. Embaixador, permita-me que deixe ficar aqui uma palavra ao Sr. Embaixador Vítor Gamito, e a António Gamito, e também à sua equipa que o acompanha nos serviços consulares, aos trabalhadores consulares, ao nosso coordenador da língua portuguesa, um trabalho que aqui têm feito para garantir uma boa integração dos portugueses no Luxemburgo. Eu sou testemunho, uma testemunha viva do esforço que o Sr. Embaixador António Gamito tem feito junto às autoridades, nomeadamente no que diz respeito à língua portuguesa, e à importância do reconhecimento da língua portuguesa, e à formação profissional em língua portuguesa, e, portanto, apelo a que todas e que todos se mobilizam. E a prova de que temos muito respeito pelo voto dos portugueses no estrangeiro, é que já sabe quem ganhou as eleições, sabe-se, aliás, que os portugueses confiaram no António Costa, nosso Primeiro-Ministro, pela resposta que ele foi capaz de dar em Portugal para produzir empresas, produzir o emprego, produzir as famílias, e ao mesmo tempo manter o país a crescer economicamente, mesmo depois de uma pandemia que nos afetou a todos. Foi uma voz ativa na União Europeia para defender uma resposta europeia mais solidária aos problemas das nações e dos Estados Europeus, e sabem que podem continuar a confiar em nós, e mesmo conhecendo-se aquele que foi o resultado das eleições, nós estamos aqui para lhes transmitir que confiámos nos portugueses e que o seu voto conta e é muito respeitado por parte do Partido Socialista. E fica esse apelo ao voto nesta repetição do ato bilateral. Paulo Pisco, o Partido Socialista foi o partido mais votado também no Luchamurgo, é uma tendência que se tem repetido nos últimos anos. E agora, fica mais um apelo para que as pessoas reforcem essa confiança no UPS? Exatamente, fica mais um apelo para que os portugueses voltem a dar confiança ao Partido Socialista aqui no Luxemburgo. Nós mantivemos, e eu particularmente na minha ação política, sempre mantive uma relação de grande proximidade com o Luxemburgo, não apenas junto da comunidade, mas também procurando aproximar os dois países, quer através daqui diretamente com as instituições do Luxemburgo, quer através do embaixador do Luxemburgo em Lisboa. Temos essa relação de grande cooperação, de interesse, de amizade e a única coisa que é verdadeiramente importante é que nós façamos tudo para continuar a aprofundar esses laços. Quanto mais aprofundarmos, mais reconhecimento tem a nossa comunidade aqui no Luxemburgo, que é muito expressiva, tem a maior comunidade estrangeira aqui no Luxemburgo e obviamente que isso nos traz responsabilidades muito particulares. Temos feito muitas ações, muito importantes, aliás, o Adido, a Adida Social que está na Embaixada, está aqui a pedido também de uma proposta que foi feita, apresentada também aqui por mim, de forma a resolver esse problema relacionado com as reformas e as questões sociais dos portugueses residentes aqui no Luxemburgo e também noutros países, muito particularmente da Europa. E nós temos tido esta ação continuada. Acho que os portugueses podem confiar no Partido Socialista, podem confiar nesta sensibilidade que o governo liderado por António Costa tem relativamente às nossas comunidades e relativamente àquilo que aconteceu, que nós não temos nenhuma responsabilidade na anulação dos votos dos portugueses residentes no estrangeiro, pelo contrário, aquilo que nós sempre defendemos foi a valorização de todos os votos. E pessoalmente acho de uma obstinação sem qualquer sentido que o PSD continue a não sequer ter uma palavra para os cerca de metade, cerca de perto de 100 mil portugueses que votaram sem a cópia do cartão de cidadão e os trate como eleitores incumpridores. Não pode ser assim. Há razões para que isto tenha acontecido. Tem que ser respeitados todos esses eleitores. A vontade que eles têm de participar no nosso país é um direito constitucional. Obviamente que nós apelamos também à participação, mas também para que não haja nenhumas dúvidas, para que a lei possa ser cumprida e neste caso isso significa que ninguém deve esquecer desta vez de colocar a cópia do cartão do cidadão. Não fomos nós que faltámos a um compromisso assinado em 18 de janeiro, foi o PSD que depois de ter assinado decidiu voltar atrás e criando todo este problema que é muito desagradável para as nossas comunidades em primeiro lugar, mas também e de forma muito evidente para o nosso país. Não temos a Assembleia da República a funcionar em pleno, não temos um governo que está a funcionar em pleno, que está à espera da posse do novo governo após a posse da Assembleia da República, além de todos os custos e todo o transtorno que esta situação causa a todos. Uma resposta quase de sim ou não, acredita que o PS vai conseguir reforçar a votação aqui no Luxemburgo ou pelo menos manter a que foi dada no dia 30 de janeiro? Essa é uma resposta que cabe aos eleitores dar. Eu quero apelar a que todos votem democraticamente, porque o voto de todos os portugueses nas nossas comunidades é uma força que têm a mais no Parlamento português e no nosso país. Cada voto representa um aumento da sua força, da sua capacidade de intervenção, da sua voz na Assembleia da República em Portugal. E, portanto, o meu apelo é para que se mobilizem e para que votem. Não deixem de votar, mesmo sendo agora uma segunda vez, mas que o façam e que o façam com toda essa terminação, sabendo que o seu voto está a ajudar toda a comunidade, aqui neste caso, obviamente na Europa, mas também todas as comunidades, porque isto tem aqui esta reflexão mais larga de ter um impacto nas comunidades em termos gerais. Resta-me agradecer a presença de Paulo Pisco, cabeça lista pelo Partido Socialista pelo Círculo da Europa, nas legislações, aliás, nas legislativas 2022. Também ao doutor José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, que este domingo estão no Luxemburgo para um contacto que já é frequente e é regular com a comunidade portuguesa aqui no Grão do Cato. Obrigado, em nome do Luxemburgo. Bem-vindos ao Luxemburgo. Obrigado.